Eu Sinto Tanta Alegria E Tão Bem Por Ter Nascido Um Sangue Bem Português É Deste Povo Que Eu Gosto É Deste Povo Que Eu Gosto É Deste Gente Que Eu Sou É Deste Gente Que Eu Sou E Trago Sempre Comigo Para Qualquer Lado Que Eu Vou Costumes E Tradições Da Terra Que Me Criou Os Filhos De Portugueses Os Filhos De Portugueses Nascidos Noutros Locais Nascidos Noutros Locais Quando Joga A Seleção É Portugal Nada Mais Têm Orgulho Em Ser Portugueses Com Os Pais Em Casa De Um Portugues Em Casa De Um Portugues Há Sempre Boa Pinguinha Há Sempre Boa Pinguinha Há Fadas e Guitarradas E Olho A Tela Na Vizinha E Se Há Fumo No Pintal Há Cheirinho A Sardinha Numa Casa Portuguesa Numa Casa Portuguesa